Bem-vindos ao Bem-Segue o Cris! Esta semana estudaremos o livro de Gálatas Andai no Espírito Nós agora estudaremos o apóstolo Paulo falando aos santos em outra região do mundo Mais especificamente a um lugar chamado Galácia Que hoje conhecemos como Turquia Muitos haviam se filiado à Igreja de Jesus Cristo naquela época Porém, assim como vimos em outras ocasiões Eles estavam novamente adotando as antigas tradições da Lei de Moisés Embora a Lei de Moisés não fosse uma coisa ruim Jesus Cristo deu novas leis e que eram ainda mais importantes Paulo estava preocupado com isso E por isso falou-lhes sobre a importância de seguir a Cristo acima de qualquer outro homem Neste caso, Moisés Moisés era um profeta de Deus E embora Moisés também acreditasse em Jesus Cristo Em sua época, o Senhor havia dado uma lei muito rígida Para muitos, a lei era difícil de cumprir E também havia punições muito severas para quem desobedecia Quando Cristo veio à Terra Ele estabeleceu uma nova lei Uma lei de amor De compaixão Uma lei para que as pessoas pudessem se arrepender Quando cometessem erros Paulo ensinou que somente por meio de Cristo E da observância dos mandamentos As pessoas poderiam ser salvas E não simplesmente por meio da lei de Moisés Paulo também lhes ensinou que a lei de Moisés Era apenas temporária E na realidade, apontava diretamente para Cristo Jesus Cristo fez muitas coisas durante sua vida na Terra Ele veio aqui para cumprir uma missão E essa missão era nos dar a oportunidade de viver novamente com Deus Graças a isso, quando somos obedientes e nos arrependemos Temos a oportunidade de viver mais uma vez com nosso Pai Celestial Você já deve ter aprendido e ouvido inúmeras vezes sobre o Espírito Santo, certo? Neste livro, aprenderemos sobre o que chamamos de frutos do Espírito Para responder a essa pergunta Pense na última vez que você fez algo de bom para outra pessoa Como você se sentiu fazendo isso? Feliz, triste ou com raiva? Paulo descreveu que os sentimentos que o Espírito Santo nos traz são Amor, alegria, paz, longa-animidade ou paciência Bondade, fé, entre outros Todos esses sentimentos têm em comum o fato de nos fazerem sentir-nos bem ou felizes O Espírito Santo não nos fará sentir temor ou medo Paulo disse Andai no Espírito Como podemos conseguir fazer isso? O Senhor prometeu que podemos ter Seu Espírito sempre conosco Você se lembra onde podemos ouvir essa promessa? Ao participarmos do sacramento Temos a promessa de que poderemos desfrutar do Espírito E de todos aqueles bons sentimentos Se nos esforçarmos para guardar os mandamentos Agora vamos às perguntas Questão 1 Hoje estudamos os ensinamentos de Paulo aos Santos A Opção A Itália Opção B Holanda Ou opção C Galácia Muito bem! A resposta correta é a opção C Galácia Turquia Questão 2 Por que nome conhecemos hoje o lugar que era chamado Galácia? Opção A Turquia Opção B Tailândia Ou opção C Tonga Muito bem! A resposta correta é a opção A Turquia Questão 3 Jesus Cristo veio com qual missão a esta terra? Opção B Opção B Nos dar a oportunidade de viver novamente com Deus Ou opção C Aprender carpintaria Muito bem! A resposta correta é a opção B Nos dar a oportunidade de viver novamente com Deus Questão 4 Questão 4 Qual dos seguintes sentimentos não vem do Espírito Santo? Opção A Paz Opção B Amor Ou opção C Temor 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 Muito bem! A resposta correta é a opção C Temor Lei de Moisés Andar no Espírito Questão 6 Temor Ele�� Jesus um dia andou na terra e prometeu Mandar-nos o Consolador, eterno amigo meu O Espírito sussurra com sua viva voz E testifica de Jesus que ama todos nós E na confirmação que é feita com poder O dom do Santo Espírito podemos receber A essa voz suave quero obedecer Assim o certo escolherei o certo vou fazer Ei você, o que mais você gostou na história de hoje? O que acha de compartilhar com sua família e amigos? Ah, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Para que mais pessoas possam vir e aprender com a gente Te vejo semana que vem, tchau!